Amigas e amigos, TVA Entrevista desta semana conversa com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, um paranaense de 66 anos. Laurentino foi repórter e editor, trabalhou em jornais como o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo e, por mais de 20 anos, na revista Veja. Até se decidir a começar a escrever livros sobre a história do Brasil, que se tornariam best-sellers. Livros sobre períodos e episódios marcantes na nossa história, como o 1808 sobre a vinda da família real para o Brasil, 1822 a Independência, 1889 a Proclamação da República. Neste ano, Laurentino acaba de lançar o seu último livro, o terceiro, na trilogia Escravidão. Escrevendo sobre o Brasil e sua história, Laurentino Gomes já ganhou sete vezes o Prêmio Jabuti de Literatura. Laurentino Gomes, prazer em recebê-lo para esta conversa aqui no TVA Entrevista. O prazer é meu. Você, jornalista, se especializou em escrever livros de história. Sua trilogia Escravidão acabou de ser lançada, o terceiro episódio, o terceiro livro, agora em junho. 1808 tratou da fuga da família real de Portugal para o Brasil. 1822, claro, a Independência do Brasil, que esse ano completa 200 anos e 1889 é sobre a Proclamação da República. Se você puder ligar alguns pontos, o que desse passado tem marcas profundas no Brasil de hoje, ou invertendo, o que hoje ajuda a iluminar um pouco mais o que foi o passado? Bem, em primeiro lugar, eu acho que todas as marcas do passado estão presentes na nossa realidade de hoje, né? Não existe uma ruptura entre passado e presente. É uma jornada, é um processo de construção da nossa identidade individual, mas também da identidade nacional brasileira. E nós somos herdeiros desse passado. Tem coisas que deram certo, outras coisas deram errado, as nossas raízes condicionam o que nós somos hoje. Por isso que é tão importante estudar história, né? É só estudando história que nós conseguimos entender como é que nós chegamos até aqui, o que nós somos hoje, e também nos prepararmos para construir o Brasil do futuro. No caso desses livros, eu diria assim, todas as características do Estado português se perpetuam no Estado brasileiro. Embora a gente tenha tido uma ruptura grande em 1821, 1822, com a independência do Brasil, e depois outra ruptura em 1889, com a proclamação da república e o fim da monarquia, as leis, as instituições, a burocracia, os regulamentos, a maneira de funcionar do Estado brasileiro tem muito a ver com o modo de funcionar do Estado português. Eu diria assim, um Estado muito cartorial, muito controlador, às vezes também marcado por um regime de toma lá da cá, né? Essa promiscuidade que nós observamos em Brasília, eu diria que já estava presente no século 19, quando o Brasil foi construído. Mas esse é o arcabouço, essa é a arquitetura. Para entender mesmo o Brasil, é importante observar quem morava dentro desse edifício, quem mora hoje. E aí eu acho que aparece a escravidão como um traço de continuidade muito forte, porque o Brasil foi o maior território escravista da América, importou quase 5 milhões de homens e mulheres escravizados da África, foi o país que mais tempo demorou para acabar com o tráfico negreiro, só fez isso em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, e o último a acabar com a própria escravidão, em 1888, com a chamada lei Áurea. Mas a escravidão continua presente no Brasil hoje na forma de um legado, de uma herança que se manifesta de várias maneiras, na desigualdade social, na paisagem brasileira, quem mora nos bairros ricos, bem servidos pelo Estado, quem mora nas periferias insalubres, abandonadas completamente pelo Estado, às vezes dominadas pelo crime organizado, sem nenhuma condição digna de vida, a população descendente de africanos. Está nas estatísticas, está nos indicadores sociais e está também no comportamento do brasileiro. O brasileiro é muito intolerante, muito racista. Então são, assim, alguns exemplos de como é que o passado vai nos condicionando no presente e provavelmente vai nos condicionar também no futuro. Antes de partir para os livros, deixa eu falar um pouquinho rápido de você, né? Desde quando o seu interesse pela história? E por que sua transição do jornalismo para a história? Como é que isso se deu? Essa pergunta é difícil de responder porque são várias condicionantes, né? Mas, assim, a explicação mais remota que eu posso te dar é quando eu era criança. Eu nasci na roça, no sítio, no interior do Paraná. Meu pai era um pequeno agricultor, era uma condição, uma família muito pobre. Meu pai estudou só até o quinto ano primário e a minha mãe até o primeiro. Mas, curiosamente, eles valorizavam muito a leitura. Meu pai era um bom leitor e ele emprestava livros do pároco local, isso numa cidadezinha chamada Água Boa, difícil de achar no mapa, fica perto de Maringá. E ele emprestava os livros e, depois, quando eu ia levar almoço para o meu pai na roça, eu era um garoto de calça curta, ele me contava o que estava lendo. E, para mim, assim, era fascinante aquela ideia de que o passado merecia ser estudado, que tinha personagens interessantes. Eu acho que isso é a explicação mais antiga que eu tenho para o que eu sou hoje. Porque esse interesse pela história me levou, primeiro, ao jornalismo. Eu sou um jornalista com mais de 40 anos de profissão, como repórter, como editor. E, depois, também por um estudo um pouco mais aprofundado da história do Brasil, que é o que eu sou hoje, um escritor de livros de história do Brasil. Agora, eu sempre fui um bom leitor, isso também eu herdei do meu pai, da minha mãe. Eu acho que, antes de ser escritor, qualquer escritor, antes tem que ser um bom leitor. É aí que você aprende a escrever. Então, eu, desde a adolescência, li muito e sempre tive esse interesse pela história. Então, é uma jornada, é uma construção. Agora, o escritor que eu sou hoje vem de um aprendizado muito forte nas redações de jornais e revistas. Ali é que eu aprendi como é que eu organizo um texto, como é que edito uma reportagem, como é que você atrai a atenção do leitor com o que nós chamamos de um bom lead, que é o início de um texto, como é que você constrói personagens. Então, isso tudo é um aprendizado, eu diria assim, mais técnico que eu tive como jornalista. Então, vamos à história das histórias, né? De cada um dos seus livros, pelo menos um dos principais, né? Um a um. O que te levou ao 1808? Foi uma coincidência. Eu trabalhava na revista Veja, na época, eu trabalhei durante 22 anos na Editora Abril e, na época, a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais, edições especiais sobre a história do Brasil, que iam ser distribuídas de brinde para os assinantes. Um deles era sobre a vinda da corte de Portugal para o Rio de Janeiro e para Bahia primeiro, depois para o Rio de Janeiro, em 1808. Depois de algum tempo, a revista cancelou o projeto. Eu fiquei meio chateado ali, frustrado, mas eu tinha começado a ler e estudar sobre o assunto. Então, eu estava absolutamente fascinado com o Dom João, com a Carlota Joaquina, com o Dom Pedro I e decidi transformar o que era, digamos assim, um projeto corporativo num projeto pessoal. E lancei esse livro na Bienal do Rio de Janeiro, em 2007. E aí aconteceu o que eu nunca imaginei nos meus sonhos mais delirantes. O livro virou um best-seller. Começou a vender muito rapidamente, as pessoas gostaram do meu trabalho. Resultado, oito meses depois eu pedi demissão do emprego e virei escritor. Então, você vê que é uma curiosa mistura de circunstâncias que me trouxe até onde eu estou hoje. E a pesquisa inicial foi basicamente para o jornalismo ainda, depois é que você se aprofundou. Foi isso? Foi. Eu acho que o jornalismo tem algumas características muito interessantes. Primeiro, eu considero a melhor profissão do mundo, mas você aprende o tempo todo. O jornalista tem essa curiosa obrigação de fazer reportagem, estudar, entrevistar, consultar fontes e, no passo seguinte, você tem que ensinar outro. Então, o jornalista é, simultaneamente, o tempo todo, um estudante e um professor, um estudante e um professor. E foi o que eu fiz. Então, eu primeiro li muito sobre esse assunto, visitei os locais em que as coisas aconteceram, que, curiosamente, tem muita informação ainda hoje. Fui na Bahia, fui ao Rio de Janeiro, fui a Lisboa. E aí eu procurei construir esse texto, um texto que, eu acho que sem perder a profundidade necessária, é uma leitura agradável, é uma leitura fácil de entender, acessível mesmo para aquele leitor mais leigo, não especializado no assunto. E qual é a história da história de 1822? Como é que foi? Onde é que você mergulhou para isso? Sim, esse foi uma consequência direta do primeiro livro, né? O meu plano inicial era lançar um livro sobre a vinda da corte para o Brasil, porque era a pesquisa que eu tinha feito. Mas aí as pessoas começaram, depois que eu comecei a divulgar, a lançar, o livro começou a ser vendido, as pessoas começaram a fazer uma pergunta óbvia, que era o seguinte, e a consequência de 1808? Você não vai falar nada para a gente? E, óbvio, tinha uma segunda data com a qual eu deveria trabalhar, até porque eu já tinha uma grande familiaridade com a bibliografia, com os personagens. E foi isso que eu fiz. Na hora que eu saí, pedi demissão da Editora Abril, onde eu trabalhava, saí da redação... Isso foi em que ano? Isso foi em 2008. Um ano depois de... Alguns meses depois de lançar o 1808. Eu percebi que tinha um segundo livro para fazer, que era a consequência da vinda da corte. Porque no primeiro livro eu, por exemplo, não tinha explicado a guerra da Bahia, a expulsão dos portugueses de Salvador no dia 2 de julho de 1823, que é uma história absolutamente incrível, que poucos brasileiros conheciam. Então, eu fiz isso. Passado pelo Recôncavo, Cachoeira, etc. É, é. Ou seja, tinha uma continuidade muito interessante da história de 1808. E foi o que eu fiz. E aí sobrava uma terceira data, também óbvia, que era 1889, a Proclamação da República. Como é que esse Brasil, depois de se manter 67 anos como monarquia, que é um caso único na América, em nenhum outro lugar aconteceu isso, de repente rompe um modelo de construção nacional e começa outro, que é a nossa República hoje, bastante tumultuada, complicada, mas é uma República que vem funcionando relativamente... Não diria bem, mas tem funcionado desde 1889. Em 1822 você mergulhou em documentos. Onde é que foi mais precioso o que você encontrou? Eu me surpreendi com alguns mitos, né? Que começam pelo quadro do Pedro Américo, o famoso quadro do Pedro Américo, né? O Brado do Ipiranga. Ali tem um Brasil que sonha ser uma coisa que não era. Então, ele é imperial, tem um príncipe regente impecavelmente vestido de branco, uma guarda de honra. Aliás, ele é um quadro copiado de uma outra obra de arte que está no Museu do Louvre, do Jean-Louis Messonnier, que celebra uma vitória do Napoleão. Só tem homens, não tem pessoas negras, não tem mulheres. Então, é um Brasil, digamos, sonhado pela elite imperial. E falando em jornalistês, a cena existiu ou aquilo é só uma cascata, como diríamos o jornalismo? Isso, mas é isso que me surpreende, porque aquilo ali é uma imaginação, é uma alegoria, né? Alegoria é uma cena que você imagina para celebrar alguma coisa, mas ela não é verdadeira. O Dom Pedro, primeiro, estava com dor de barriga. Existem relatos na época que ele tinha comido alguma coisa estragada em Santos, no dia anterior, e o coronel Marcondes, que é uma das testemunhas que estava na guarda de honra, diz que ele parava de tempos em tempo para prover-se, que é um eufemismo para correr no matinho. Então, o Dom Pedro estava com dor de barriga, ele não estava montando um cavalo alazão, ele estava numa mula, uma besta de carga, que era a forma correta de subir a Serra do Mar. A guarda de honra eram sertanejos, eram pessoas muito simples do Vale do Paraíba. Então, eu diria assim, a verdadeira história da independência, da quadra da independência, ela é muito mais bucólica, ela é muito mais brasileira do que o que aparece no Pedro Américo. Isso me surpreendeu bastante. E aí tem as histórias dos brasileiros que lutaram pela independência e que geralmente não aparecem hoje como protagonistas. O que a gente poderia chamar de história oficial, a independência parece que se resume ao Rio de Janeiro e ao grito do Ipiranga. Aí você observa, por exemplo, porque houve uma batalha no Piauí, no dia 13 de março de 1823, em que morreu um monte de gente enfrentando uma tropa portuguesa no sertão do Piauí, na Batalha do Genipapo. Isso não aparece nos livros de história. Ou a resistência na Bahia. Sem a Bahia, o Brasil não teria se tornado independente, porque os portugueses se encastelaram em Salvador e tinham um plano que poderia dar certo de recuperar o Norte e Nordeste e depois atacar o Rio de Janeiro e inviabilizar a independência do Brasil. Então, eu diria assim, a verdadeira data da independência do Brasil não é o 7 de setembro, é o 2 de julho. Mas poucas pessoas sabem disso também. E onde você encontrou o material mais rico para pesquisar? Foi no Brasil? Foi em Portugal? Torre do Tombo? Onde foi? Nos dois lugares. Eu fui à Biblioteca Nacional de Lisboa, fui ao Porto, onde tem uma boa biblioteca, tem bons museus. Estive na Bahia. Por exemplo, usei como fonte Brás do Amaral e Luiz Henrique Dias Tavares, infelizmente, dois grandes historiadores já falecidos. Mas me deram uma visão totalmente nova a respeito da história da independência. Eu pesquisei muito na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no Museu Paulista do Ipiranga. Então, fui somando e realmente acho que tem uma bibliografia bastante interessante. Mas, principalmente em Portugal, encontrei fontes que me explicaram a história de Dom Pedro I, lá em Portugal, Dom Pedro IV, depois da abdicação no trono. É uma história que conto também nesse livro, que é uma coisa épica. Ele abdica o trono brasileiro, volta para Portugal, enfrenta uma guerra civil que ele tinha todas as chances de perder contra o irmão Dom Miguel, que havia usurpado o trono. E ele ganha essa guerra e morre logo em seguida, com 35 anos incompletos. É uma coisa incrível, esse personagem realmente muito poderoso da história de Brasil e de Portugal. E como você chegou à proclamação da República? Eu tenho muito interesse, as pessoas... Como é que você encontrou tudo? Como é que você... De novo foi Portugal, Brasil, andou por outros cantos. Como foi? Não, no caso da proclamação da República, eu diria assim, o centro dos acontecimentos e também as principais fontes é o Rio de Janeiro. Ali é que, claro que houve repercussão no Brasil todo. E depois o Dom Pedro II, exilado, foi para Portugal. Tem lá momentos dramáticos da chegada de Dom Pedro II a Portugal. Houve uma grande repercussão da República Brasileira na Europa. Mas, assim, os acontecimentos realmente são o Rio de Janeiro. Você tem que ir para lá, tem que observar, tem muito documento, tem muita... Você ir para a Ilha Fiscal, por exemplo, que até hoje está lá, está disponível para ser visitada, na Baía de Guanabara, onde houve o último grande baile do Império, que foi um baile de despedida, apenas uma semana antes da queda da monarquia. Ou ir para Petrópolis, observar aquela arquitetura imperial que continua lá e que, para mim, é muito interessante, porque é, de novo, essa ideia, uma miragem, um Brasil sonhado, um Brasil que se imaginava monárquico, europeu, educado, parlamentarista. O Dom Pedro II era um homem amante das artes, das ciências, mas a realidade nas ruas era de escravidão, analfabetismo e pobreza. Então, acho que essa ruptura, em 1889, tem muito a ver com essa cisão entre dois Brasis. Um Brasil imaginário, que começa lá no quadro do Pedro Américo, na Independência, se perpetua pela tentativa de construção de um Brasil europeu e monárquico durante o século XIX, resiste a todos os esforços para acabar com a escravidão até o limite do possível e, de repente, o edifício desaba. É uma implosão, desaba a monarquia em 1888 e, no ano seguinte, como consequência, desaba também... Desculpe, primeiro desaba a escravidão, depois desaba a monarquia. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o escritor e jornalista Laurentino Gomes. TVA Entrevista hoje conversando com o escritor e jornalista Laurentino Gomes, autor de livros sobre a história do Brasil que se tornaram best-sellers. Falando nisso, parece que... Eu já li coisas de história que se dá a República num acordo também entre proprietários de escravos, abolicionistas, que inicialmente havia uma ideia de que escravos teriam alguma terra depois de libertados, mas para poder... O acordo para poder sair aquilo houve essa coisa de que não teriam mais terra para os ex-escravos. É isso? Os ex-escravos... Eu acho que tem um projeto de Brasil que ficou abortado, travado no final do século XIX, porque os nossos grandes abolicionistas, dois baianos, Luiz Gama e André Rebouças, um pernambucano, Joaquim Nabuco, e um carioca, um fluminense, José do Patrocínio, eles defendiam que não bastava parar de comprar e vender gente, era preciso dar terra, trabalho, renda, moradia, saúde, educação, cidadania, incorporar essa população afrodescendente na sociedade brasileira como cidadã de plenos direitos e deveres. E o Brasil não fez isso. Então, há um pacto curioso dos fazendeiros que perpetua a estrutura social vigente. É muito interessante observar, por exemplo, que o Partido Republicano Paulista, que foi fundado na Convenção Republicana de Itu, de 1793, na sua ata de fundação, não menciona a escravidão. Como se a escravidão fosse um problema do Império, a República não tinha que se preocupar com aquilo. Aliás, é por essa razão que o Luiz Gama, o baiano Luiz Gama, se recusou a assinar a ata final da Convenção de Itu, porque ele insistia que era necessário o Partido Republicano se comprometer com o fim da escravidão. Mas isso, do ponto de vista dos fazendeiros, implicava não apenas na perda de um patrimônio, que era a propriedade de gente, os escravos eram patrimônio, do ponto de vista dos fazendeiros, mas eles temiam também outras consequências. É muito interessante que, durante a votação da Lei Áurea, em 1888, no começo de maio de 1888, um outro baiano chamado Maurício Vanderlei, Barão de Cotegipe, ele alerta os seus colegas fazendeiros dizendo o seguinte, olha, a abolição é só o primeiro passo, aí vai vir a República e vai vir a reforma agrária. Isso está no discurso do Barão de Cotegipe. E esse era o grande medo. Então, assim, embora não tenha tido um acordo formal, o fato é que a mesma aristocracia rural que mandava para o Império e continuou mandando na República. Como hoje, os acordos não são assinados e formais, é um costume entendido, não é? É, ninguém assinou um papel, não é? Vamos acabar com a escravidão, mas não faz reforma agrária, não faz reforma agrária. Mas, na prática, foi isso que aconteceu. O Brasil fez a abolição, abandonou os escravos à própria sorte e aquela mesma elite agrária, aquelas oligarquias regionais, que, aliás, estão até hoje aí, continuaram a mandar no Império, na chamada República, na chamada política do café com leite, também conhecida como política dos fazendeiros, que vai até 1930. E não teve reforma agrária, não teve nada. Quando você falava, eu ia até mudar a ordem nas perguntas que preparei, porque eu não sei se você concorda que, em relação aos povos indígenas, os chamados povos originários, há uma mitigação, uma naturalização do que aconteceu também em relação a eles, e a gente vê o resultado disso agora. o estupro da Amazônia, da floresta, ataque aos rios, ataque às pessoas, ataque às crianças, invasão de terra, garimpo ilegal e tudo. Não sei se você... Mas é a mesma história. O processo é exatamente o mesmo. Se você observar hoje o discurso oficial de exploração da Amazônia, é o mesmo do século XVI, que é a exploração das riquezas naturais, ocupação e manutenção do território e a civilização do Brasil. Ou seja, fazer aquilo ali se tornar um lugar incorporado à sociedade europeia, brasileira. É o mesmo argumento que vem sendo usado desde a época. Então, assim, o processo é idêntico que é tomada de territórios, usurpação dos seus recursos naturais, expulsão e morte, morte de fato. Logo que os portugueses chegaram à Bahia com Pedro Alves Cabral, logo em seguida começou um genocídio de fato da população indígena, não declarado de novo, como você bem apontou, ninguém assinou um documento, mas o resultado foi de genocídio, porque junto com os europeus chegaram as epidemias, o sarampo, a gripe, a varíola, uma série de coisas que foram dizimando a população indígena. O Brasil matou, em média, um milhão de indígenas a cada 100 anos nos primeiros três séculos da colonização. E o processo continua hoje. É a mesma coisa, é o mesmo argumento e o mesmo processo, a mesma maneira de proceder. E a mesma elite pensando do mesmo jeito em o centrão, o que é o centrão se não um agrupamento de interesses basicamente fundiários, etc. Eu, às vezes, comparo isso com uma bolha assassina. É assim, é incrível como essa elite... É o filme da sua infância. É incrível como essa elite portuguesa, colonial, e depois a elite brasileira, imperial e republicana, essas oligarquias, elas conseguem se adaptar às revoluções, às rupturas em andamento, degluti-las, processá-las em proveito próprio. Isso aconteceu nas revoluções do século XVIII, na Conjuração Baiana, na Inconfidência Mineira, aconteceu na Independência, na Regência, na República, na Revolução de 30, em 64, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Bolsonaro. É a mesma elite representada pelo Centrão, pelo PMDB e tal, que consegue se adaptar, usufruir dos processos de mudança em proveito próprio. Então, você não tem revolução na história brasileira. As rupturas são controladas por essa bolha assassina. Isso você deve ter se deparado com a coisa que a gente já sabe, já vê, mas que nesse seu mergulho deve ter ficado muito claro. Você tem, ao mesmo tempo, nos últimos 35 anos, mais de um milhão e meio de assassinatos e homicídios que são basicamente pobres e pretos se matando entre si. No terceiro volume de Escravidão, na abertura, eu toco num ponto muito delicado, que é uma questão semântica. Muito se falou até agora sobre o genocídio negro no Brasil, como também o genocídio indígena. Eu, como um homem branco, que às vezes reage a essas ideias, eu resisti à ideia do genocídio. Eu pensava assim, bem, olha, o objetivo do tráfico negreiro e do próprio sistema escravista não era matar os escravos, porque eles eram ativos econômicos. Quanto mais sobrevivessem, mais lucro teria o senhor escravista ou traficante. Mas, novamente, não tem documento dizendo vamos fazer uma política de genocídio, mas o resultado prático é de genocídio. Por isso que eu aceito e concordo plenamente que houve no passado um genocídio negro e indígena e continua havendo hoje. Se você imaginar que na travessia do Atlântico morreram 1 milhão e 800 mil homens e mulheres escravizados só na travessia do Atlântico, é um genocídio. Todos os dias nas cidades brasileiras, milhares, todos os dias, todas as semanas, milhares de jovens estão sendo mortos ou pela polícia ou em confronto com o tráfico organizado. O resultado é de genocídio, embora não exista uma política declarada de genocídio. Como é também você negar a essa população a oportunidade de prosperar, se reproduzir e ocupar o espaço que merece na sociedade brasileira? Você está inviabilizando o futuro da África brasileira. Isso também é uma forma de genocídio. Escravidão da independência a Lei Áurea. Onde é que você desencavou as principais histórias? E, pelo que eu soube, depois teve até ameaça de internauta quando você lançou em Portugal. Qualquer história é essa? O que foi isso? Foi. Em Portugal eu tive uma experiência meio assustadora, porque eu acho que, assim, a escravidão é uma ferida que está viva e ela pede vários tratamentos. Um deles, por exemplo, são políticas políticas de compensação, políticas que corrijam as desigualdades sociais que são heranças da escravidão. Mas eu diria assim, um primeiro passo é um pedido de perdão, é um pedido de reconhecimento. O perdão não machuca ninguém. Ao contrário, o perdão é o primeiro passo para o entendimento futuro e para a adoção de políticas que nos ajudem a superar e a cicatrizar essa ferida. Eu diria que, no Brasil, apesar da radicalização, da polarização das dificuldades atuais, dá para conversar sobre isso. Em Portugal, não. Em Portugal, você falar que Portugal foi o maior império escravista do Ocidente e que o presidente de Portugal deveria pedir perdão às vítimas é uma ofensa nacional. E eu recebi ameaças de morte lá. Não sei se era para valer, mas eu fiquei esperto, porque realmente começaram a vir coisas muito, muito ofensivas nas redes sociais. Então, eu continuo achando que o perdão é um caminho correto, mas tenho um certo cuidado de falar isso em Portugal hoje, porque eu não sei a consequência. Agora, o que me levou a isso? Acho que foi consequência da primeira trilogia que eu fui percebendo que, para entender o Brasil, precisava estudar a escravidão e eu fiz uma divisão mais ou menos cronológica. O primeiro livro mostra o nascimento da escravidão africana no Atlântico, o segundo, o século XVIII, é a construção da África brasileira, o auge do escravismo, e o terceiro é esse Brasil que resiste a todas as esforças para acabar com o tráfico negreiro e com a própria escravidão no século XIX e o legado hoje. Florentino, você viveu muito profundamente em redações por décadas. Hoje, em relação ao jornalismo, você é mais um leitor, um espectador de mídias, imagino, até por correção de tempo. Donos de mídias ou seus dirigentes podem ter, e nós sabemos que têm, os seus interesses incontornáveis, e nós sabemos disso. Qual a distância entre o rigor exigido para publicar livros e o jornalismo com suas específicas características? Eu digo liberdade, você sentir absoluta liberdade. Eu acho que o jornalismo tem múltiplas maneiras de se expressar, de funcionar. Por isso que eu insisto que eu não deixei de ser jornalista. Não, não deixo. Eu apenas mudei de formato. Eu antes fazia jornal, fazia revista, agora faço livro, reportagem. Mas a essência do meu trabalho continua sendo jornalismo. Agora, mudou muita coisa. Eu diria que quando eu era repórter e editor de jornal, eu tinha que publicar, fechar uma matéria, uma reportagem todos os dias. Revista era uma vez por semana. Então, eu tinha muito menos tempo e espaço para aprofundar a minha investigação. Agora, com livro, não. Eu faço a cada três anos eu fecho um livro. Então, a gente chama isso de deadline nas redações. A linha final, né? Isso me ajudou muito. Eu tenho mais tempo para pensar mais do que isso. Eu decido o que eu vou escrever. Os meus editores interferem pouquíssimo. O que eu escrevo está sendo publicado. Eu tenho bastante liberdade. Essa é uma diferença fundamental. É. Então, acho que, assim, às vezes, até tem uma coisa pejorativa em relação ao jornalismo. Ah, são penas de aluguel. Eles seguem políticas corporativas. Acho que não. Acho que existe bastante liberdade de expressão e não é bem assim. Acho que quem está de fora acha que tem um sistema de censura organizado, deliberado dentro das redações. Nem sempre. Assim, a minha experiência é que não. Acho que é o contrário. A gente está falando aqui da chamada grande mídia, porque a cada estado, os interesses são muito difíceis de serem enfrentados. Em estados onde governadores têm emissoras de televisão, jornal, rádio, o oxigênio é muito pequeno. É, mas por isso também que eu acho que o que faz a beleza, a força, a riqueza do jornalismo é a ampla liberdade de expressão. Você vai ter um jornal que defende determinados interesses, uma revista, e, aliás, muitos grandes veículos da imprensa, da chamada grande mídia, foram subservientes à ditadura militar, prestaram serviço sujo, e alguns até fizeram uma autocrítica recente, que eu acho que é muito bem-vinda. A Globo fez, a Folha de São Paulo fez, editoriais e tal, reconhecendo erros da época. Isso é muito bom, isso é uma atitude de transparência que é muito bem-vinda. Agora, essa pluralidade é boa porque, assim, você pode ter na internet V.I., youtubers, perfis de rede social, blogs e coisa e tal, à esquerda, que sejam favoráveis a um partido e não ao outro. O importante mesmo é a transparência de propósitos em relação ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte. Você não pode enganar. E a palavra-chave é pluralidade, espaço econômico para que várias vertentes da sociedade se expressem. Isso, mas principalmente transparência. Se um jornalista, decide fazer um veículo eletrônico que apoia a política do PT, não tem problema nenhum, desde que ele declare isso, que o leitor, o tinternauta, tenha plena consciência disso. Se um jornal decide apoiar a campanha do Bolsonaro, declara isso em editorial. Olha, vou apoiar por isso, por isso, por isso. Essa transparência é absolutamente fundamental para a credibilidade, porque é a credibilidade que sustenta o jornalismo. O leitor precisa confiar na gente, senão a gente está frito. Você está dizendo isso, eu estou lembrando de um amigo que trabalha em uma campanha eleitoral e que o dono era, o candidato era dono de uma poderosa televisão. Eu falei, ah, mas assim fica fácil. Ele falou, não, a gente só, a gente nem toca no nome dele, a gente só faz jornalismo em relação aos adversários. Eu, como repórter e editor, vivi situações muito difíceis. Por exemplo, eu era editor de política do Estadão durante a primeira grande campanha eleitoral entre o Lula e o Collor. Eu imagino. E foi super difícil. Eu ficava ali no meio de duas forças poderosas. Eu só imagino. Era um saracutico, como a gente chama. Mais uma parada ligeira e já voltamos com Laurentino Gomes. teve a entrevista hoje ouvindo Laurentino Gomes, vencedor de sete prêmios de literatura, escrevendo sobre a história do Brasil. Vendidos mais de três milhões e meio de exemplares dos seus livros em Portugal, Brasil e Estados Unidos. Além do grande sucesso editorial, evidente, isso provoca o interesse das pessoas pela história do Brasil, que não poucas vezes é ensinado de maneira enfadonha, aquela coisa do positivismo nas escolas. Você pensou nisso ao começar a escrever sobre história? Não, deliberadamente não, mas hoje eu sinto essa consequência. Eu estava, por exemplo, agora estou na Bienal de São Paulo, e eu ouço muito essa mensagem que me deixa bastante feliz, que é assim, olha, eu não gostava de história, por sua causa passei a gostar. Ou então, às vezes, por sua causa decidi ser jornalista, decidi virar historiador, pessoas muito jovens falando isso. Então, acho que foi uma consequência do meu trabalho. No início, o que eu queria mesmo era fazer uma boa reportagem, que eu acho que fiz no 1808, acho que tem uma reportagem ali que eu assinaria de novo. E os outros livros também são, acho que, reportagens bem feitas. Mas aí eu acho que está a outra parte da beleza do jornalismo. O jornalismo não é mero entretenimento, ele mexe com a vida das pessoas, ele muda, muda as pessoas, muda a sociedade em que ele atua. E eu acho que esses livros, quando eles levam as pessoas a fazer uma nova reflexão, a ter um entendimento diferente a respeito do Brasil, ou, principalmente, a se interessar pela história do Brasil, isso é que é importante. Eu não sou um historiador acadêmico, eu sou um jornalista, mas eu acho que eu espero ser um abridor de portas. É que as pessoas comecem a ler os meus livros e depois se interessem tanto que vão ler João José Reis, que é um historiador que eu adoro. Historiador baiano. Historiador baiano, vai ler Manolo Florentino, Luiz Felipe de Alencastro. Mas acho que você tem que ser generoso com o leitor, começar de maneira fácil para que ele entenda o assunto e se interesse pelo assunto. Para você escrever seus livros, você esteve em 12 países, na América do Sul, Europa e África. Foram 15 anos ao todo nisso, nessa caminhada, é isso? Sim. As pesquisas da primeira trilogia e da segunda se misturam, porque são a história do Brasil, a história de Portugal, mas escravidão mesmo, eu me dediquei plenamente 10 anos. Então, eu fui, eu li cerca de 200, acho que mais de 200 livros sobre esse tema. e fui aos locais em que as coisas aconteceram. Então, eu percorri 12 países, visitei 8 países africanos, percorri o Brasil, voltei a percorrer o Brasil, como eu já fazia antes com o repórter. Fui à cachoeira. Fui à cachoeira, passei uma noite lá na companhia da minha amiga Urânia Muzanzu, que é uma sacerdotisa, ela é vudunsi de um terreiro de candomblé, o Bogum, de Salvador, e ela me levou na Roça do Ventura, que fica lá em Cachoeira. E é muito interessante, eu vi um ritual de candomblé absolutamente fascinante, uma coisa incrível, a beleza da África brasileira se expressando na forma religiosa. Visitei quilombos, visitei fazendas, antigas senzalas, muitos museus. Isso foi me ajudando a construir esse grande cenário da escravidão brasileira. Você descreve como altíssima a mortalidade dos escravizados, desde a captura até os anos de trabalho forçado no Brasil. De tão desumanas as condições, você conta que eram tantos os cadáveres jogados no Oceano Atlântico, no Camão, que isso teria mudado a rota migratória dos tubarões. Onde você encontrou essa informação tão espantosa e horrorosa? E quantos exatamente você tem ou aproximadamente morreram no mar? É, assim, por incrível que pareça, tem documentos, tem relatos sobre isso. Tem um relato de um médico inglês que era cirurgião num capitão, que ele dizia que lá no Golfo do Benin os tubarões se agregavam em voltas dos navios negreiros, à espera dos que morreram, que morriam. Tem um outro relato da capital de Kingston, capital da Jamaica, em que um jornal diz o seguinte, olha, acabou de chegar um navio negreiro da África, quem quiser comprar escravo barato, vai lá, mas cuidado para não mergulhar na Bahia, porque está cheio de tubarões. São dois documentos que eu cito no meu livro. O índice de mortalidade é assustador. Assim, embarcaram na África 12,5 milhões de homens e mulheres escravizados, desembarcaram na América 10,7 milhões e 1,8 milhão morreu na travessia. Morreu na travessia. Se você dividir pelo número de dias, dá 14 cadáveres em média, 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias, ao longo de 350 anos. E é isso que teria mudado até o comportamento dos tubarões, porque era a comida farta que era jogada da murada do navio todos os dias. Os números variam muito a depender da obra, de quem escreve, mas você tem um número aproximado confiável da quantidade de escravizados que vieram para o Brasil? Tem, tem. Hoje já existe um... Os números sempre foram uma questão muito complicada no estudo da escravidão. Mas hoje tem um banco de dados na Universidade de Emory, na Georgia, nos Estados Unidos, em Atlanta, na Georgia, é chamado SlaveVoyage.org. Tem uma... Quem quiser, se tiver interesse, tem uma versão em português, SlaveVoyage.org, que cataloga os números todos que foram pesquisados até agora. E dá cerca de 5 milhões, 4,9 milhões de pessoas escravizadas que vieram para o Brasil. Isso dá 40% do total embarcado na África. O surpreendente nessa história é que existe um historiador americano chamado Joseph Miller que calcula que de cada duas pessoas escravizadas capturadas na África, só uma sobrevivia ao segundo ano de trabalho no Brasil. Os outros morriam. Exaustão. de doença, de desnutrição, de exaustão. Se esse número estiver correto, de 4,9 milhões de pessoas que desembarcaram no Brasil, mais de 4 milhões teriam morrido. É disso que a gente está falando. É uma coisa assustadora. Os números são muito impressionantes na história da escravidão. Quando você está falando isso, eu estou me lembrando de livros de números que li há pouco. 84% das vítimas mortas por intervenção policial no Brasil são negros. 67,7% dos policiais civis e militares mortos de forma violenta são negros. 77,9% das mortes violentas e intencionais do Brasil são de negros. O racismo está aí, não é? Isso é do que a gente chama de genocídio. Quer dizer, as estatísticas todas mostram que existe um abismo entre o Brasil branco, descendente de europeus, e o Brasil negro ou mestiço, descendente de africanos. Essa mesma estatística que você citou em relação à violência, à criminalidade, ao sistema penitenciário, à justiça, vale também para moradia, para educação, para saúde, para saneamento, para os melhores empregos, você vai, as melhores funções no serviço público e privado. Quantos ministros negros nós temos no Supremo Tribunal Federal depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa? Nenhum. No seu tempo mais presente nas redações, de quantos negros você lembra frequentando, por exemplo, a Veja, em 20 anos? Pouquíssimos. Eu acho que tinha dois ou três numa redação enorme. No Estadão também, que era uma redação gigante ali na Marginal Tietê, não chegava a meia dúzia. Assim, isso está mudando, felizmente. Eu tenho observado uma preocupação grande com os veículos de comunicação, principalmente esses que estão mais expostos. Então, começam a aparecer apresentadores, repórteres, jornalistas negros na televisão. Isso é bem-vindo, isso é muito bom. Mas, na minha época, era assim. É interessante isso. O Brasil era e continua sendo uma África do Sul, segregada, do Apartheid, sem leis de segregação. Sem assinar o acordo, sempre. Sem assinar o acordo, exatamente. Um país segregado nos números, na paisagem, tudo, sem lei, sem o acordo, sem o papel. Nós somos um país segregado. Sigamos nesses assuntos sem acordo. O topo da última cúpula militar que, ora, está no poder, passou para a reserva, alguns vieram nativo ou não, segue querendo continuar. Tem agora a pré-candidatura do Braga Neto e nega a existência, falando de história, nega a existência do golpe de 64 e 21 anos de ditadura. Basta olhar a composição do governo, das estatais, dos mais de 6 mil empregados da administração para a gente entender que há de novo a tentativa de buscar tutelar o país. Qual seria, no seu entender, que mergulhou tanto na história do Brasil, a raiz disso? E você escreveria ou pensa em escrever sobre a história dos militares, que é tão importante na história do Brasil? Eu acho que o assunto mereceria muitos livros ainda. Já foram feitos. Acho que o Hélio Gaspar, por exemplo, escreveu cinco livros sobre a história da ditadura. Esse assunto merece os militares como quase compartilhadores. partido político. Na casta. Uma corporação. Uma casta. É que vem desde a República. Aliás, vem de antes. É isso. A abdicação do Dom Pedro em 1831 foi uma espécie de um golpe militar liderado pelo tio do futuro Duque de Caxias. A formação da República é idem. A formação da República é idem. E 30, e 64, e hoje, e assim vai. Talvez eu não escreva sobre esse assunto, porque eu tenho um interesse muito grande nesse outro passado do Brasil que me encanta, especialmente no que diz respeito hoje à escravidão. Agora, eu acho que tem, para responder a sua primeira parte da pergunta, persiste no Brasil um Brasil do século XVIII, masculino, misógino, escravista, que está aí, está aí à espreita, e continua usando uma linguagem práticas escravistas. Então, por exemplo, em 2018, o atual presidente da República, numa palestra, ele disse que foi visitar um quilombo e que o mais magro lá pesava não sei quantas arrobas, sete arrobas, e não servia nem para se reproduzir. Olha que expressão curiosa, se ela não é o presuncio de um genocídio. Para procriar. É uma defesa do genocídio. Esse povo não serve nem para procriar. Eles não merecem futuro na sociedade brasileira. Essa é uma conversa que vem desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX. Era isso que se falava, que o Brasil ideal deveria ser branco, europeu, e que o sangue africano tinha corrompido a índole brasileira e chegaram a existir projetos no Brasil, no século XIX, de devolver os africanos à África. Aliás, depois da revolta do Malês, se estima que pelo menos 3 mil africanos foram deportados para a África, 3 mil negros. Então, assim, essa linguagem escravista continua verbalizada no poder, no comportamento, nas campanhas eleitorais. O que me assusta é que as pessoas vão lá e votam nesses candidatos, apesar da linguagem escravista e racista. Por isso que eu defendo que a principal forma de racismo no Brasil não é injúria racial num shopping center, num estádio de futebol, que gera repercussão na rede social. É o racismo cotidiano e silencioso que faz com que você vote e eleja um presidente da República racista. Essa é a pior forma de racismo que existe. Pelo que você escreveu, se não me engano, até hoje a família real é indenizada no Brasil. É isso mesmo? De que forma? Eu sei que a igreja tem laudêmio em Salvador até hoje, ali na Vitória. Qualquer um que mora tem o prédio paga, tal, 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 mas acho que é a igreja. É isso mesmo? Sim. Infelizmente, o Brasil perpetua alguns sistemas de privilégios que são inexplicáveis. Esses laudêmios da igreja, as taxas de faixa de marinha, se você quiser. O litoral brasileiro é completamente abandonado como as fronteiras brasileiras. Mas se você quiser construir perto do mar, tem que pagar uma taxa de marinha e tem um laudêmio que se paga para a família imperial brasileira, para os herdeiros em Petrópolis e outras regiões da... O que é absurdo isso? Porque o Brasil deixou de ser um império, o Brasil virou uma república, mas essa república continua garantindo privilégios de uma família que a rigor não tem mais nada a ver com nada, nada, nada. Não governa mais o Brasil, é apenas uma herança e uma herança plantada inclusive no escravismo e no colonialismo brasileiro, mas continua pagando. Então, as pessoas têm lá, tem uma associação em Petrópolis, cada imóvel que é comprado e vendido tem que pagar laudêmio para a família imperial. Isso é ridículo. E com alguns deles eventualmente pontificando sobre corrupção. Pontificando sobre corrupção e pregando golpe. Isso. Tem um viés hoje na chamada família imperial brasileira que é golpista. É isso. Que apoia o discurso golpista em Brasília e tal. São pessoas que conspiram contra a democracia brasileira, mas usufruem desses privilégios herdados daquela época. Para quem aprendeu a velha história, nós tivemos muito menos resignação, muito mais sangue e heróis populares do que nos ensinava a antiga, não sei como anda hoje, história oficial. É. Eu acho que existe... A gente falou de um genocídio físico, concreto, mas acho que tem um genocídio cultural, um branqueamento da história e da memória do Brasil. A história brasileira é contada pelo viés branco, masculino, descendente de europeus. Quando, na verdade, você tem um protagonismo negro que, infelizmente, talvez a gente não consiga recuperar no nome, porque são as pessoas anônimas, as pessoas que não passaram. Alguns, sim. Eu citei três abolicionistas negros, André Reboso, José do Patrocínio, Luiz Gama. Tem Zumbi, tem os líderes da Conjuração Baiana de 1998, da Revolta do Malês de 1935. Tem o Manuel Congo, que se rebelou no Vale do Paraíba. Tem escritoras, tem intelectuais, tem pessoas importantes. Mas a imensa, a imensa maioria ficou anônima. Então, por exemplo, é muito curioso que no século XIX, eu faço um capítulo sobre isso no terceiro volume de escravidão, tem uma única autobiografia de um escravo africano que chegou no Brasil, que é o Mohamed Gardo Bacuacuá. Único. Entre cinco milhões de pessoas, só uma conseguiu registrar e publicar suas memórias. Essa é uma forma de apagamento e, vamos dizer assim, de genocídio cultural da África brasileira. Ao vasculhar cinco séculos de história do Brasil, do país, o que mais te encantou? E o que mais de positivo você encontrou nesse mergulho na história do Brasil? Eu acho que me encantou um país que tem uma capacidade extraordinária de resiliência, que, apesar de todas as dificuldades, de todas as injustiças, da brutalidade que foi a história desse país, as pessoas continuam a seguir adiante. E o que mais me impressionou também na história da escravidão são as múltiplas formas de resistência que nem sempre envolveram pegar em armas, fugir, fazer quilombo, se rebelar. A imensa maioria das pessoas resistiu de outras formas, procurando brechas no sistema escravista para ter o direito de cultivar uma horta no fundo da senzala e ter uma alimentação um pouco melhor, vender o excesso da produção e depois, eventualmente, de comprar sua própria euforria, conseguir o direito de constituir famílias, ter filhos, participando de mandados religiosos, de celebrações dentro do próprio sistema escravista, às vezes, até fazendo alianças com seus senhores, de compadrio e apadrinhamento. Então, isso é muito interessante, essa enorme capacidade de resistência que, às vezes, é silenciosa, que ela não é, digamos assim, não foi uma erupção de um vulcão como foi a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que morreram 700 mil pessoas, ou a guerra no Haiti, a independência do Haiti, que uma parte da população foi trucidada. No Brasil, houve violência, houve sangue, mais do que a gente vê nos livros de história e didáticos, mas a maior parte é essa resiliência no cotidiano, no dia a dia, a capacidade de seguir adiante, apesar de todas as adversidades da nossa jornada. Estamos chegando ao fim, uma última pergunta. Qual a sua opinião sobre a derrubada e depredação de estátuas e outras homenagens a traficantes de escravos, bandeirantes, colonizadores, ditadores, mundo afora? Eu acho que construir estátuas, batizar nomes de ruas, de praças, de avenidas e monumentos e assim por diante, é uma forma de construir uma narrativa e uma interpretação da história em detrimento de outra. Então, esses dias eu estou aqui entre o Rio de Janeiro e São Paulo no lançamento do livro e é impressionante você ver o nome de avenidas e praças e ruas que homenageiam os senhores escravistas. No livro, no terceiro livro de escravidão, eu falo de uma estátua que tem em frente ao Hospital Santa Isabel em Salvador, do Joaquim Pereira Marinho, que é lá celebrado como um grande benemérito da capital baiana, quando ele foi um dos maiores traficantes de escravos do século XIX. Uma coisa inacreditável. Então, assim, eu não tenho nada contra rebatizar, tirar estátuas. O que eu sou contra é o vandalismo puro e simples. Eu sou contra que na calada da noite alguém vai lá e derrube, dinamita ou bota fogo numa estátua, sem consultar as outras pessoas que têm opinião a dar sobre o assunto. Nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, muitas cidades derrubaram estátuas, mudaram, mudaram nomes de ruas, de avenidas e tal. Mas isso foi discutido dentro de um ambiente democrático. E, geralmente, quem foi lá e tirou a estátua era o poder público, era a Câmara Municipal, a Prefeitura. Então, é isso que eu sou a favor. Eu não tenho nada contra mudar nome de monumentos e tal, porque essa é uma maneira de mudar também o nosso entendimento a respeito da história. Mas eu sou contra o vandalismo. Laurentino, muito obrigado. É muito legal conversar sobre a história do Brasil e é muito útil e necessário e com quem mergulhou tanto tempo nisso. Obrigado por ter essa conversa. Eu que agradeço. Obrigado. E vocês, amigos da TVE e do TVE Entrevista Especial, obrigado a vocês e até a próxima semana. e até a próxima semana.